O senhor Arthur Lira é um bandido que está na presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Glauco, não vamos admitir esse tipo de colocação dentro do Conselho de Ética com o Presidente da Câmara dos Deputados. Falar a verdade agora, traz detalhação também. A vossa excelência tem que utilizar o tempo para fazer a sua defesa dos atos que você praticou aqui dentro da Câmara dos Deputados. A minha defesa diz diretamente a armação que está montada nesse conselho. Veja caçado das suas prerrogativas. Vossa excelência devia ficar atento ao usar o que vossa excelência tem praticado na Câmara dos Deputados. Eu vou dizer, eu não posso mais dizer, vou dizer, Arthur Lira é um bandido. Pronto, disse de novo. Peço que corte o microfone do deputado Glauber Braga se ele continuar a fazer as ofensas contra o Presidente da Câmara dos Deputados e contra o Conselho de Ética. Quando ele estava chutando, expulsando a pontapés, um militante pacífico do MDL dessa casa, aí ele não era coitadinho. Este criminoso chamado Glauber Braga não tem mais a menor condição, não tem mais a menor condição de exercer um mandato parlamentar. Quando eu sair do plenário, for para a minha casa, eu vou dar um pulo bem gostoso na piscina e vou nadar nas lágrimas do ex-deputado Glauber Braga. Eu lamento, deputado Paulo Magalhães, que vossa excelência esteja se prestando a esse papel. Eu só tive dois contatos com o senhor em relação a essa representação. Um foi para me colocar à disposição se houvesse alguma dúvida em relação ao processo. Não pedi que fizesse absolutamente nada. E o segundo foi uma iniciativa do senhor, que me encontrou nos corredores da Câmara dos Deputados e disse que vendo a minha defesa no Conselho, que estava à disposição, independentemente de qualquer pedido meu, que estava à disposição por ter visto a verdade nas minhas palavras. E aí eu pergunto, disse, o senhor segue sendo mentiroso. O senhor disse isso. O senhor é que é mentiroso. Disse, disse. O senhor é que é mentiroso. Sabe o que acontece, deputado? Por gentileza, vamos manter o respeito, vamos deixar as coisas andarem como tem andado aqui até agora, deputado Glauber. O senhor é que é mentiroso e está habituado a amedrotar as pessoas aqui e a minha não vai amedrotar, não. O relator disse e sabe que disse. E eu vou estar presente na cabeça do senhor, exatamente na lembrança da mentira que o senhor está fazendo agora aqui nesse Conselho de Ética e do que tinha dito anteriormente. Eu não fui pedir absolutamente nada ao senhor. Presidente, eu peço que se garanta a minha palavra. O senhor não pode me pedir nada. Eu peço que se garanta a minha palavra. A palavra está garantida, vossa excelência, deputado Glauber. Então eu peço que seja desligado o microfone do relator, porque se ele quiser também que a gente faça aqui um debate, eu estou aqui relatando fatos. Agora isso, para mim, agora passou a ser um elemento lateral em relação a esse processo. Lateral. Se eu for caçado como deputado federal, eu vou continuar sendo um militante. E vou continuar fazendo as defesas que eu faço para além do parlamento. E deputado Paulo Magalhães, o senhor pode continuar como deputado, mas vai continuar tendo utilizado de uma mentira para perseguir um parlamentar. E eu sei que o senhor não está fazendo isso exclusivamente por uma ação sua. Eu sei que quem assina esse relatório junto com o senhor... E quem garante que o senhor não será caçado? O senhor já está se acusando. O senhor vai permitir, presidente? O senhor já está se acusando? O senhor vai permitir que eu possa fazer uso da palavra? Deputado Paulo, vamos ouvir a defesa do... Quem garante que o senhor vai ser... O senhor... Eu peço respeito, vamos ouvir o... O senhor montou esse relatório a partir de uma articulação direta do presidente da Câmara, do senhor Arthur Lira. E fizeram isso com indícios evidentes de crueldade. E já que o senhor está querendo rebater aqui as minhas afirmações, eu pergunto. Depois que o senhor foi designado relator, o senhor vai dizer que não teve nenhuma articulação com Arthur Lira e com aqueles que estão no seu entorno para que essa votação se desse no dia de hoje? Mas não vai adiantar, porque o senhor já demonstrou que tem facilidade em mentir e pode mentir novamente. Mas vejo o senhor como o senhor... Mentir novamente. A sua incoerência. O senhor... Eu só pediria que a minha palavra fosse garantida. O senhor fez a pergunta, eu estou lhe aprendendo. Eu sei, e esse não é o momento de perguntar, mas... Se o meu tempo foi paralisado, eu só fiz isso, presidente, por um único motivo. Você tem todo o tempo disponível para fazer uso da coisa. Eu só fiz isso por um único motivo, porque eu estou sendo interrompido de maneira permanente por parte do relator. Se vossa excelência quiser estabelecer um tempo para mim, um tempo para o relator, eu não tenho problema, não tenho dificuldade em relação a isso. O tempo agora é de vossa excelência. Vossa excelência não tem o direito de inquirir o relator. E ele não tem o direito de me interromper no momento em que eu estiver fazendo o uso da fala. E a gente tem que aqui manter no respeito. O vossa excelência tem todo o direito de fazer a sua defesa. Eu tenho tempo, eu vou garantir. Esperava que fosse dessa forma. E nós vamos continuar agindo dessa forma, deputado. Já está mais do que evidente para mim a armação que está aqui colocada. Não tem ninguém inocente aqui. Não tem ninguém que não perceba o que se fez. Só que a diferença é que eu não vou ficar esperando como se tivesse uma posição neutra para levar um processo de cassação ou de suspensão no mandato. Isso daqui está parecendo, em relação ao relator, mais ou menos aquela oitiva que o senhor Sérgio Moro fez com o presidente Lula para dar ares de ilegalidade ao que estava procurando fazer. Quando já tinha uma sentença pré-definida para a condenação. Só que eles esperam de mim algo que não vão ter. Eles esperavam que com essa ameaça de abertura do procedimento, eu iria tentar ficar agradando deputado e pedir a bênção ao senhor Arthur Lira. Não vou. Não vou. Não vou pedir bênção ao Arthur Lira. Não vou pedir desculpas ao MBL. MBL é uma organização criminosa. E se precisa de alguém, no exercício do mandato parlamentar, para dizer isso, eu estou aqui para fazê-lo. O senhor Lira, com o que faz em relação ao orçamento público brasileiro, que com algumas ligações maneja bilhões para lá e para cá. Como foi demonstrado em uma dessas comissões, onde em uma ligação ele coloca 300 milhões para as suas bases eleitorais. Numa matéria que foi amplamente divulgada pelo senhor. Rocha, que é presidente de uma comissão. Num dia, o sujeito desloca bilhão para cá, bilhão para cá. E aí eu vou, agora, não ter o direito de expor essa posição por merda de Lira e companhia? Não vou. Não vou. Se alguém tinha que perder o mandato para dizer isso, estou aqui à disposição para fazê-lo. O senhor Arthur Lira é um bandido que está na presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Glauco, está roubando o orçamento público. Nós não vamos admitir esse tipo de colocação dentro do Conselho de Ética com o presidente da Câmara dos Deputados. Falar a verdade agora traz detalhação também. A vossa excelência tem que utilizar o tempo para fazer a sua defesa dos atos que você praticou aqui dentro da Câmara dos Deputados. A minha defesa diz diretamente a armação que está montada nesse conselho. Não, não existe armação nenhuma nesse conselho. Eu peço respeito à vossa excelência. Tem uma armação montada. Tem uma armação montada e que está evidente. Não existe um representado, não existe armação nenhuma nesse conselho. O tempo está comigo. Não, mas eu sou presidente, eu posso intervir a hora que eu quiser. Se vossa excelência quiser, caçar a minha palavra, não faça. Não, não vou caçar a palavra de vossa excelência. Agora, vossa excelência tem que respeitar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Respeito desde que seja respeitado. Respeito desde que seja respeitado. Nós temos o direito, vossa excelência, de fazer a sua defesa. Foi feito aqui por inúmeras vezes. O que é regimental e está dentro do código de ética. Não, vossa excelência não pode dizer que está tendo armação dentro do Conselho de Ética. Eu não vou permitir que vossa excelência diga isso. Claro que posso dizer. Eu não vou permitir que vossa excelência diga isso. Posso e vou dizer. Eu sou presidente e não vou permitir que vossa excelência diga isso. Não existe armação nenhuma. Procurando fazer com que o parlamentar, que sou eu, seja caçado das suas prerrogativas. Vossa excelência devia ficar atento a usar o que vossa excelência tem praticado na Câmara dos Deputados. Isso sim. Vossa excelência agora demonstra que anteriormente já tinha uma pré-disposição para o processo de cassação. Vossa excelência tem que estar aqui e fazer a sua defesa. A minha defesa não indica contra o Conselho de Ética, a que tem sido de forma isenta, tratado a todos aqui de forma isenta, dependendo de partido político. E vossa excelência sabe disso. Estou com a palavra ou não estou com a palavra? Já tem, inclusive, reconhecido isso por diversas vezes. Eu só quero saber se está no meu tempo. Está no meu tempo ou não está no meu tempo? Está no tempo de vossa excelência para fazer a sua defesa. Pois a minha defesa vai ser indicando quem arma para caçar o meu mandato. E o que está acontecendo aqui é uma armação. É isso mesmo. E é uma armação que está sendo articulada diretamente pelo presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Pronto. E eu não posso mais dizer, vou dizer, Arthur Lira é um bandido. Pronto. Diz de novo. Peço que corte o microfone do deputado Albedraga se ele continuar a fazer as ofensas contra o presidente da Câmara dos Deputados e contra o Conselho de Ética. E eu peço que o presidente aqui faça um silêncio, senão eu vou mandar retirar a todo mundo. Presidente, o senhor não pode caçar a palavra de um deputado pela liberdade de expressão. Se ele estiver acusando o Conselho de Ética aqui de armação, eu posso caçar e vou caçar a palavra. Quando ele falou do presidente da Câmara, o senhor não é presidente da Câmara. Do Conselho de Ética também, do colegiado também, deputado Albedraga. Ele utiliza o seu termo bandido para o senhor Arthur Lira, não é mesmo? E vou dizer novamente. Quem articula o sequestro de bilhões do orçamento público brasileiro, como tem feito o senhor Arthur Lira, é um bandido. Ora, eu agora não vou mais poder dizer a verdade. São bilhões. Deputado Glober Braga, a sua defesa lhe incrimina. Então, vossa excelência, que foi agressivo todo o tempo, já está se anunciando como caçado. Eu não esperava isso, vossa excelência. Até porque não quero caçar o senhor, nem nenhum colega, por isso que eu vou ter aqui abstenção. Veja como o senhor foi inconsequente e irresponsável. Aliás, a irresponsabilidade é uma característica do senhor. Hoje, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, eu fui chamado de chefe de organização criminosa. Por um deputado que, esse sim, é criminoso, é um absoluto desequilibrado. Não sei se estava sob efeito de drogas lícitas ou ilícitas quando agrediu um militante do Movimento Brasil Livre que estava nessa casa. Mas, de todo modo, demonstrou hoje no Conselho de Ética que merece, sim, ser caçado. Merece, sim, perder o seu mandato porque não tem mais a menor condição de conviver com qualquer deputado aqui dentro dessa casa. E se faz de vítima. Diz que agora estão fazendo uma grande crueldade contra ele. Ah, engraçado. Quando ele estava chutando, expulsando a pontapés, um militante pacífico do MBL dessa casa, aí ele não era coitadinho. Quando ele estava de maneira criminosa, me chamando de apoiador do nazismo, quando? Jean Wyllys já foi condenado por falar a mesma coisa, teve que se desculpar e teve que me pagar. Quando? Ivan Valente falou a mesma coisa, foi obrigado a se desculpar e teve que me pagar. Quando? Janones falou a mesma coisa, teve que se desculpar. Aí ele comete exatamente o mesmo crime, vai para o Conselho de Ética e insiste em continuar cometendo crimes contra mim, contra essa casa, contra o Movimento Brasil Livre. Chama o MBL de organização criminosa. A organização criminosa é o governo petista que ele defende, do qual ele faz parte, do qual ele é a base. Chama a Costenaro, o militante e coordenador do Movimento Brasil Livre, de bandido do MBL. Costenaro é um menino trabalhador, honesto, que a vida inteira ganhou a sua própria vida com o suor do seu rosto. Diferente do Glauber, que viveu a vida inteira mamando na teta do governo com carguinho comissionado, carguinho comissionado concedido pela sua mãe. E ele vem dizer, não, ele atacou a minha mãe, ele criticou a minha mãe, nada disso. Ele criticou o fato da mãe dele ter nomeado como assessor comissionado e ele ter trabalhado a sua juventude inteira nas tetas do governo da prefeitura. Então, um outro ponto muito importante para se ressaltar, que ele nos chama de organização criminosa, mas diferente de Guilherme Boulos, diferente de Lula, nunca ninguém no MBL foi preso. O PSOL não pode falar a mesma coisa, o PT não pode falar a mesma coisa. Qual é a verdadeira organização criminosa? Ainda mente, dizendo que Costenaro ameaçou a mãe de assessor de alguém, que Costenaro ameaçou a mãe dele. Tudo mentira, se fosse verdade ele já tinha mostrado o vídeo. Tá tudo gravado, tá tudo mostrado nas imagens. Então esse deputado desequilibrado, esse deputado criminoso, esse futuro ex-deputado, continua a atacar a minha honra, continua a atacar o Movimento Brasil Livre e deveria lavar a boca, aliás, lavar o rosto inteiro para falar sobre o Movimento Brasil Livre, para falar sobre Gabriel Costenário ou para falar sobre mim. Mais uma vez eu digo, todos aqueles que me acusaram criminosamente, me chamaram criminosamente de nazistas, pagaram na justiça e o mesmo vai acontecer com Glauber Braga, que já está sendo investigado pela Polícia Federal e vai ter que depor, pelo crime que cometeu. Ele sim, defensor de Hamas, levou, ele é presidente da Comissão de Participação Legislativa, levou na sua comissão um sujeito que estava abertamente distribuindo panfletos em favor do Hamas. Um sujeito que é conivente e promotor de discurso antissemita, da destruição do Estado de Israel, que vem alterado para o plenário brigar com outros deputados, que vem tentar causar confusão na Comissão de Segurança, que vem tentar causar confusão no plenário dessa Câmara dos Deputados. Este criminoso chamado Glauber Braga não tem mais a menor condição, não tem mais a menor condição de exercer um mandato parlamentar. Queria ter dito tudo isso hoje, lá no Conselho de Ética, mas o aliado de Glauber Braga, o deputado Chico Alencar, não quis que eu usasse a palavra para responder diretamente todas as afirmações criminosas de um deputado que, além de tudo, é covarde. Mente dizendo que o Costanaro veio até aqui para provocá-lo, o Costanaro veio aqui para apoiar motoristas de Uber que estão contra a regulamentação que veio do governo. Ele estava parado conversando apenas com deputados aliados, quando foi atacado pelo deputado Glauber Braga e expulso a pontapés do plenário. Depois o deputado Glauber tentou me agredir, tentou me bater, todo mundo nessa casa sabe que eu sou firme, que eu sou incisivo, mas que eu brigo no campo das ideias. Eu nunca parti para agressão com ninguém e ninguém nunca veio me agredir em cinco anos de exercício de mandato. Pela primeira vez, um vagabundo, um criminoso chamado Glauber Braga, vem para cima de mim e só não me agride porque foi segurado pela polícia legislativa. Se não, desequilibrado, claramente alterado, não sei se ele tomou remédio demais ou esqueceu de tomar o seu remédio naquele dia, veio tentar me agredir, veio tentar me bater. Então fica aqui o meu completo repúdio em relação a essa figura abjeta, nojenta, chamada deputado Glauber Braga. Um futuro ex-deputado que tem coragem de chamar o Movimento Brasil Livre de organização criminosa, mas ele faz parte da base do governo do Petrolão, ele faz parte da base do governo do Mensalão, ele faz parte da base do governo do Descondenado, que só não está na cadeia porque tem amigos na Suprema Corte. Você, diferente do Lula, Glauber Braga, não tem amigos na Suprema Corte, não tem amigos no Parlamento. Eu ousaria até dizer que não tem amigos, era ó, eu ousaria até dizer que o senhor, por essa postura tosca, belicosa, criminosa em relação a outras pessoas, não sabe tratar as outras pessoas como seres humanos, promove uma militância, você sim, promove uma militância fascista que agride os outros, acusa o MBL de invadir comícios, de tentar inviabilizar campanhas políticas, de agredir as outras pessoas, mas nós só vamos questionar, democrática e pacificamente, em manifestações de pessoas que discordam de nós. E aí como nós fomos recebidos? Com soco, com pontapé, com chute, com perseguição política. Em São Paulo, nossa coordenadora Amanda Vettorazzo teve a mãe sequestrada, teve a mãe amarrada, como se fosse um animal, porque um jornalista irresponsável chamado Igor Gadelha divulgou o endereço da casa dela. A casa dela foi invadida, vandalizada e ela obrigada a trocar a mãe de casa. Por causa desse tipo de atitude fascista, persecutória, de gente como Glauber Braga, que incita a violência contra membros do Movimento Brasil Livre, que incita uma caçada contra todos aqueles que discordam dele. Nós não vamos recuar, nós não vamos baixar a cabeça, nós vamos continuar indo, em comícios de esquerda, questionando a hipocrisia de cada um de vocês. Vocês não nos botam medo, desde os 17 anos de idade, eu tenho o Zé Eduardo Cadoso, no governo Dilma, me perseguindo, fazendo dossiê contra mim, para ver se conseguia me incriminar de alguma coisa. Governo após governo colocaram inteligências de Ministério da Justiça para me perseguir. Não vai ser um vagabundinho de segunda categoria, como deputado Glauber Braga, que vai me intimidar ou que vai me intimidar qualquer membro do Movimento Brasil Livre. E digo mais, Gabriel Costenaro será eleito e será o vereador mais bem votado da cidade do Rio de Janeiro e com a contribuição da perseguição de Glauber Braga. E hoje, senhor presidente, para finalizar, quando terminarem os trabalhos, quando eu sair do plenário, for para minha casa, eu vou dar um pulo bem gostoso na piscina e vou nadar nas lágrimas do ex-deputado Glauber Braga. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.